salve a banda, salve os demônios e nada mais aqui quem vos fala é Malik passando aqui pra primeiramente desejar um forte leal abraço a todos aí que nos segue e a todos, todos que pertencem ao templo de Kimbanda Sete Reinos terminei aqui alguns trabalhinhos na madrugada e decidi gravar um vídeo faz tempo que eu não gravo vídeo, eu faço uns vidinhos aqui, outros ali coloco aí nas redes, mas vim aqui mesmo falar, tá muito difícil devido a correria diária eu não vivo da religião, nada contra quem vive da religião mas como a gente não vive da religião, a gente vive pra religião, pro culto em si e não do culto então acaba sendo muito corrido devido a outras coisas, nosso comércio e tudo mais então lidando lá e lidando aqui então fica meio corrido então devido a isso eu não tenho gravado muitos vídeos mas acabei aqui uns trabalhinhos bons e resolvi aqui vir falar com cada um de vocês lembrando que sempre quando eu venho aqui pra compartilhar algo ou agregar alguma coisa, porque hoje em dia tá complicado um querendo ser melhor do que o outro, mais do que o outro cada um é o dono na verdade todo mundo quer ser o dono da verdade todo mundo quer ser o dono da verdade todo mundo quer ser o bonzão mas eu acabei decorrente de algumas situações resolvi aqui falar sobre algumas coisas eu tava aqui pensando em algumas situações pessoas que se acham uns bonzão e tal e fala isso e fala aquilo e quer se mostrar o fodão não sei o que quer aconselhar dizer que tem experiência nisso, experiência naquilo e na verdade na verdade é uma só que contra fatos não existe argumentos aonde eu quero chegar com isso é que pra uma pessoa vocês tem que ter todos vocês que estão aí buscando uma espiritualidade no culto vocês tem que entender o seguinte que quando o primeiro fator quando você vai procurar um sacerdote um mestre você tem que ver ali a a raiz espiritual daquele sacerdote daquele mestre e ver sobre o caráter dele sobre a índole dele como que ele é visto conhecido na cidade que ele mora e outra se se ele foi capaz de levantar sua própria vida porque uma pessoa que se diz isso aquilo aquilo outro e não é capaz de levantar sua própria vida vai levantar a vida de quem todo mundo é o fodão todo mundo quer ser o detentor da verdade conhecedor sal eu sou isso eu sou aquilo falácias falácias somente falácias já contei em alguns outros vídeos sobre sobre a nossa vida e que qualquer pessoa vindo na cidade pode perguntar pra um e pra outro todo mundo vai saber quando eu e a minha esposa que também é mestra aqui no nosso nosso terreiro nosso templo de Quimbanda quando começamos o caminho dentro da Quimbanda porque a gente já veio lá de trás da Umbanda e saímos da Umbanda de cabeça erguida ainda temos muito carinho ainda pela pela madrinha porque saímos de cabeça erguida sabe saímos pela porta da frente com todo o respeito ela entendeu ela já entendia ela sabia quando nós chegamos qual era o nosso nosso caminho a seguir eu entendo eu acho assim a gente independente das pessoas participar de uma casa ou de um templo eu sempre aconselho a pessoa sair e sair bem sair bem é a melhor coisa que tem porque ainda o carinho que a nossa madrinha lá da Umbanda tem por nós nós também continuamos sabe tendo esse carinho por ela e aí voltando a história quando começamos nosso caminho dentro da Umbanda a nossa esfera no caso nossa cafua de Exu era um barraquinho de madeira e hoje em dia como já falei para vocês por falta de uma de uma esfera de Exu temos duas de alvenaria e a próxima festa de Exu é numa chácara numa chácara e não é alugada isso significa o que? movimento Exu é movimento é movimento sempre movimento Exu está aqui Exu está lá Exu está em todo lugar sempre movimento então é isso antes da pessoa abrir a boca para falar que é feiticeiro que é isso que é aquilo ou querer aconselhar ou dar lição de moral sei lá qualquer coisa desse tipo primeiro a pessoa tem que ou a pessoa falar que obter conhecimento não sei o que a pessoa tem primeiro tem que ter levantado a vida dela é o óbvio é o óbvio a pessoa tem que ter levantado a vida dela e aqui graças a Exu o terreiro teve que ser aumentado porque já não cabia mais de tantas pessoas e todos caminhando todos bem todos bem caminhando teve até um falador aí um tempo atrás falou que que o que eu tenho hoje eu tenho um negócio sabe um comércio e tal que eu peguei dinheiro de filho e mesmo e mesmo quando esse cidadão esse verme estava aqui entre nós que já tinha passado por outras casas ele sempre soube que a gente nunca ficou implorando pedindo dinheiro pro pessoal pros filhos da casa nunca jamais jamais ficamos explorando ninguém até esse rapaz que que foi o que entrou de sócio que era o meu sócio do negócio que eu tenho que era o sócio ele mesmo brigava ele mesmo brigava falava que eu tinha que pedir porque dentro do terreiro tem obrigações tem vela tem isso tem aquilo eu mesmo assim eu eu não era nunca fui de ficar fazendo isso e aproveitando até esse 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 irmão que era nosso sócio que ele mesmo decidiu sair porque ele tinha as coisas pessoais dele pra resolver e não tava dando pra vir e trabalhar porque era só eu e a e a mestra minha esposa que tava trabalhando não tava dando pra ele vir então ele decidiu sair e em poucos meses Exu como eu sempre falo movimento Exu nos deu condição de devolver todo o dinheiro investido da parte dele que era mais ou menos aí 21 mil reais em poucos meses da mesma forma que quando foi pra gente fazer nossas obrigações nosso aprontamento dentro da que mandava a lei ir lá pro Rio Grande do Sul Exu movimento nos deu condição também de mais ou menos aí 30 mil reais é isso é movimento uma pessoa pra poder falar ou querer aconselhar ou querer falar pra terceiros primeiro tem que levantar sua vida uma pessoa também que fez seu aprontamento sua coisa dentro do nosso terreiro que ele falou que estava passando fome vai até essa pessoa e procure saber como que está a vida dela como que ela está que ela vai te contar aqui a gente levanta nossa vida e levanta a vida de todos que fazem parte isso é abrir a boca pra falar que é feiticeiro e olha que eu nem fico batendo no peito dizendo isso eu apenas na humildade eu digo sempre digo sempre falei e continuo que sou apenas um zelador que é show mas nunca se esqueça que é sair pelo jeito pelo que um amigo um amigo do cidadão não sei se é amigo não sei mas que faz parte que está no mesmo parece que está no mesmo grupo não sei mandou pra mim um print lá disse o cidadão fica falando mal de você falando mal de você não sei o que mas parece que ele não esqueceu dessa frase que é muito legal e que é um fato que Exu está aqui Exu está lá Exu está em todo lugar sempre então é sobre isso que eu queria trazer nessa madrugada depois de ter feito aqui alguns alguns trabalhos a obrigação diária com os demônios eu queria falar sobre isso que muitas pessoas que ficam falando bonito falácias que bate no peito isso e aquilo será que elas foram capazes de levantar a vida delas você tem que analisar isso analisar o caráter a índole e analisar se a pessoa é capaz ou foi capaz de levantar a sua própria vida para depois vir falar querer falar para um e para outro aconselhar e tudo mais o tempo como diz o tempo é rei o tempo sempre mostra nessa mesmo nesse mesmo print que mandaram para mim também estava lá falando que não veio a hora os minutos os dias da gente pagar ou cair e eu digo que a cada dia só tem progresso só progresso só progresso eu não queria nem ficar falando sobre esse tipo de verme mas aqui é só progresso não só na minha vida porque senão vão dizer que eu estou explorando as pessoas enganando mas todos aqui tem progresso todos estão tendo seus progresso estão conquistando seus objetivos isso é o mais importante isso é o mais importante mas nas redes sociais todo mundo é todo mundo é isso é aquilo e nos últimos tempos a gente viu aí muito muito falador caindo muito falador caindo e nós continuamos caminhando caminhando e assim sempre vai ser no decorrer do tempo a gente vê quem é de verdade quem é de mentira sempre foi assim sempre vai ser é sobre isso né é sobre isso é sobre isso um forte e leal abraço a todos uma boa madrugada a todos salve me chui e vive sempre sempre Obrigado.